Olá, Vitor! Oi, gente! Voltei, tudo bom? Meu nome é Vitor, pode me chamar de Torugo também. E se eu voltei... Não imaginam o prazer que é estar de volta. O vídeo é pra falar sobre o Mext. O Mext é uma bolsa no Japão que, como vocês que ainda não viram, mas talvez tenham visto, no meu canal tem algumas entrevistas que eu trouxe pra vocês com pessoas que tinham passado pelo Mext, tanto da graduação quanto pela pós-graduação. Mas dessa vez, quem tá contando aqui toda a história sou eu, porque eu participei disso também, entendeu? O Mext é um programa de bolsas de estudo no Japão, oferecido pelo governo japonês, pelo ministério... De quem? Economia? Saúde? Não. Educação? Com essa bolsa você consegue estudar no Japão por um certo tempo com as suas despesas pagas. Tem sua viagem de ida e volta paga, as taxas acadêmicas também, e você recebe uma bolsa de estudos pra poder se manter lá no país durante esse período. É importante não vocês ficarem ligados nessas dicas que eu vou dar sobre o Mext, porque as inscrições vão começar em setembro, no final de setembro, mais ou menos. E aí você já tem que começar a se resolver com muitas coisas, pra vocês não perderem tempo com a documentação e estarem preparados pras provas iniciais, e também pro seu pré-projeto, que é uma das partes mais importantes. E se você não faz isso bem feito, você vai ser eliminado com certeza. Então, como é que ocorre a inscrição do Mext? Primeiro, a inscrição é feita a partir de documentos como o formulário, que vocês vão ter que preencher com suas informações. o seu histórico escolar, diploma também escolar, o seu projeto, que no caso é uma das partes mais fundamentais dessa seleção, e é basicamente essa parte de documentação que você vai precisar entregar de primeira pra sua inscrição no Mext. Normalmente, essa inscrição é feita presencialmente, no consulado ou na embaixada. Algumas situações, vocês vão ter que conferir no consulado de cada um de vocês, se eles permitem que vocês possam enviar por correio seus documentos. Impossível, for, tentem ir pessoalmente, porque é muito fácil ocorrer erros com a documentação. Por exemplo, você pode entender a informação de forma errada dentro de um formulário, e acabar preenchendo do jeito que não é pra ser preenchido, e isso gera problemas. Então, pra evitar esse tipo de confusão, é melhor que você se prepare da melhor maneira, vá presencialmente, tire suas dúvidas, e corrija isso, pra evitar problemas futuramente, durante o processo de seleção. É importante que vocês saibam que, provavelmente, vocês vão ter que corrigir esses documentos várias vezes, e ir presencialmente várias vezes. É um pouco cansativo, mas, enfim, acontece, é bem chatinho. Você vai sair do país, né, gata? É, querida, se você quer sair do país e alçar voos por um país, assim, tão top, né, na pesquisa, queridinha. Vai ter que salvar. Work and Honey. É isso aí. Feita a inscrição, gatinhos, aí o que vocês vão fazer? Vão aguardar a inscrição fechar, as datas, e logo em seguida, uma semana depois, mais ou menos, as provas vão acontecer. E eu vou dar dicas sobre as provas no próximo vídeo, então fiquem ligadas. Considerando que esses vídeos que eu vou estar postando aqui, eles vão falar não somente do Mekst, mas também da minha experiência que eu já vivi no Japão durante um ano. E que vou viver. E que vou viver também. Daqui a uns anos. Mentira, daqui o quanto antes que esse coronavírus vai sair daqui, entendeu? Não aguento mais. É, então é isso. E então deixem perguntas aqui embaixo sobre minha experiência que eu já vivi, sobre o que vocês querem saber sobre o Japão, sobre a vida no Japão, sobre o Mekst também, obviamente, suas dúvidas sobre inscrição, sobre todo o processo. Que eu vou estar tirando essas dúvidas pra vocês aqui. Muito obrigada. E até a próxima.